A gente tem usado a figura, mas eu trouxe tanto carinho que os vereadores tiveram comigo em todo o seu discurso e acho, e realmente acho, que hoje, toda a comemoração com a sua, com a sua equipe, com o seu grupo eu não poderia deixar de agradecer o carinho e contar um pouco de uma história e sorrindo, Deus me veja, que você envia ao seu pai, meu pai já foi o vereador dessa casa, alguns já conhecem e quem já perdeu uma noite querida, todas as vezes vai contar a emoção vossa e a saudade é muito grande e eu fui lembrando-lhes, até o momento, esses quase nove anos o que eu tornei, aonde eu cheguei, aonde eu quis chegar nós, eu tenho um grande amigo, o Miguel nós, depois que ganhamos a primeira venenação em 2008 foi uma jovem para o ser presidente e do primeiro ar que planejamos ser presidente falávamos da responsabilidade que essa casa teria e de nisso, até de pouca idade, realmente a gente discutir essa responsabilidade e não só essa responsabilidade, Sérgio mas também o amor que a gente vê que você tem nessa casa e aí começamos a trabalhar conseguimos construir a maioria para me tornar presidente durante dois anos porém, tenho certeza muita certeza disso todos os dados que fiz como presidente foram um tempo de acertar foi um carinho de nenhum bom dentro do meu começo foi um carinho de nenhum bom dentro do meu começo foi um carinho de nenhum bom dentro do meu começo foi um carinho de certeza que o nosso coração, o meu coração, o coração de vocês é um coração do bem é um coração de pessoas que querem acertar sempre então, foram dois anos que passamos aqui com essa casa esses dois anos que tivemos convívio e aí posso ter certeza do dizer, Ricardo que muitas amizades deixamos de crescer mas que todas as amizades que aqui construíam o outro andar, o fundo do meu coração tem certeza de simples, Carlos o filme via quase diariamente como se transforma com o presidente Luiz que dificuldade de ter essa amizade verdadeira esse carinho verdadeiro do dia a dia é uma brincadeira e isso, Ricardo então, se uma mágoa que está o caminho muito grande que tem com você e podemos construir e continuar construindo isso então, acho que nessa reta final o que mais fiz poder construir a amizade que a gente tinha perdido e tenho certeza da minha que muitos de vocês vai continuar com a reina da minha vida como a minha amiga eu posso ligar eu vou poder contar e poder colaborar e aí, quando iniciou Jéssio a passagem de a gente ser perfeito algumas pessoas colocaram um livro um pouco todo na minha cabeça sobre a sua professora dizendo aqui você tem que estar mais próximo de Jéssio e a gente fez esse caminho e eu quero te agradecer porque não estava certo porque eu não precisava de preocupação eu sabia que aqui você seria um ótimo presidente que aqui passou e aqui foi trabalhou, se dedicou todos os dias fez mais, talvez, Jéssio do que eu no atendimento, no dia a dia você todo dia atendia a todos todo dia fazia as notificações então eu quero aqui te parabenizar o tempo que você previsou essa casa eu também tenho certeza e eu posso até te dar um posso até te dar uma boa notícia que aqui nessa casa onde nós estamos conseguimos pagar o S3 conseguimos pagar uma boa funcionária do final do ano e eu vou te devolver 160 mil reais para que a prefeitura para que você possa investir nesse primeiro dia na cidade já está dedicado na conta com o arco nós fizemos aqui para que a gente possa estar devolvendo dinheiro público com você colocando esse dinheiro na melhor maneira possível mas tenha certeza de isso que o amigo seu amigo o vereador vai estar torcendo pelo seu sucesso assim como torce pelo sucesso do Dr. Adriano que me lembra dessa cidade concordo dos dois lados do Dr. Sérgio e do Rafael que é esse mesmo pequeno independente temos que ser independente nós temos que amar essa cidade assim de tudo e por isso concordo com os dois porque na mesma maneira que a gente tem que ser independente nós temos que ser parceiro e amigos nós temos que trabalhar para que a cidade possa construir um futuro melhor é isso que eu desejo Felipe é isso que eu desejo do Dr. Durano e que a gente possa estar construindo essa ponte que a Câmara a Casa possa estar construindo essa ponte para que o índice possa ser novamente marcado com a sua presidência que essa vez diretora representante de tamanho aderir do meu amigo e a Zé do meu amigo que possa estar marcando essa SPM esse 2019 2020 com a presença de vocês dois e do vereador Miguel também que assume a primeira secretaria dessa Casa então com o fundo do meu coração as pessoas perguntavam você está triste nunca porque no primeiro dia que nós elogíamos foi nós que colocamos o fim da reeleição da Presidente dessa Casa então desde o primeiro dia era um compromisso nosso na campanha de Presidente no primeiro dia a gente já sabia que não poderia ser mais Presidente dessa Casa e isso foi um compromisso firmado e além não só a palavra votado ligamos aqui para que a gente pudesse ter essa garantia constitucional então hoje não tenho tristeza nenhuma tenho certeza Nazaré que o carinho e o trabalho que tive com todos os funcionários vou deixar isso como eu preciso vou deixar esse carinho dos funcionários comigo e a gente vai estar aqui no dia a dia ainda convivendo mas com respeito todos que tive todos que pude atender todos que pude ouvir as reivindicações e tentar achar o melhor caminho para essa ponte para que a gente possa estar convidindo nessa Casa então isso é mais no fundo do meu coração novamente toda sorte do mundo que aquele seu amigo seu aluno está do seu lado para te ajudar no que eu preciso no preciso institucional no carinho de amizade pessoal ou de articulação com o governo como alguns aí que diz gosto de articulação é verdade gosto e gosto e com modéstia a parte sou bom nessa articulação porque eu gosto que isso é justo enquanto você se dedica você consegue você pode então sorte meu parceiro meu amigo meu companheiro e agora preciso é terminar esse meu esse meu meu mandato e da grande meu filho que eu estou morrendo de saudade e tudo assim eu vou terminar para isso mas que estão de novo na sua posse não passando do meu passado do meu filho não passando do meu repórter do meu filho para estar representando essa casa da maneira que você representa com amor a instituição por isso porque eu tenho que eu tenho para dar voz ao nosso presidente do Jornal Aplausos